Fala pessoal, hoje vamos fazer uma análise de um dos planos mais populares que a gente tem atualmente, que é o plano ClaroFlex, que infelizmente sofreu algumas alterações no início desse ano. Alguns benefícios foram retirados, como por exemplo, acesso a redes sociais ilimitadas. Não foi só a Claro que fez isso, o Vivo Easy, por exemplo, retirou também as diárias que faziam muito sucesso e era um dos atrativos do plano, então, infelizmente, os planos estão retirando alguns benefícios dos usuários. Mas aqui no caso do ClaroFlex, ainda pode ser vantajoso para algumas pessoas. A gente vai analisar cada um dos pacotes e os seus benefícios, o que ainda continua, o que já não existe mais. Nós temos aqui no ClaroFlex planos econômicos, para quem não utiliza tanta franquia de internet, e planos mais generosos, que vão de 10 a 35 GB. Então, vamos ver como ele está agora em 2024, quais os benefícios ainda continuam. Lembrando que o primeiro requisito para você escolher um bom plano de internet móvel para celular, é você verificar o sinal da sua região. Infelizmente, alguns lugares do Brasil, algumas operadoras não chegam bem. De nada adianta você ter um super plano com benefícios e pacotes, se o sinal não chega legal para você. Então, o primeiro requisito é esse. Como eu falei para vocês, a Claro retirou, então, dos seus planos, da maioria dos seus planos, a franquia ilimitada de redes sociais. Não descontava do seu plano principal. E agora, nós temos aqui, por exemplo, o plano mais básico, para quem não utiliza tanta internet, o plano de 10 GB, que tem 8 GB do plano principal, e mais 2 GB de bônus para redes e vídeos. Além do WhatsApp ilimitado, isso é uma coisa em comum em todos os pacotes, é que o WhatsApp continua ainda ilimitado. Uma coisa legal para quem utiliza bastante o WhatsApp, então, essa rede social ainda continua com o uso ilimitada, é a única. Já as outras, por exemplo, aqui no plano de 10 GB, nós temos 2 GB dedicados para redes sociais, sem descontar da sua franquia principal, mas no momento que esses 2 GB acabam, tudo que você utilizar, por exemplo, no YouTube, vai ser descontado da sua franquia. Então, no plano de 10 GB, nós temos o YouTube e também o Waze. Esses dois aplicativos vão ser descontados, se você utilizar, tem 2 GB de bônus para você utilizar. Além do WhatsApp ilimitado, o valor é R$34,99, vamos arredondar aqui para R$35,00 por mês. Então, você tem 8 GB do plano principal, 2 GB para YouTube e Waze, WhatsApp ilimitado. Você pode ainda acessar o serviço da Claro, chamado de Skilum, que é um serviço de livros digitais, está incluso também. Também você tem ligações, lembrando, em todos os planos, ligações ilimitadas para qualquer operadora, utilizando o código 21. O plano também oferece homing nacional, chamadas recebidas em viagem, no caso, fora do seu estado. Não serão cobradas nem descontadas do seu plano. Então, basicamente, esses são os benefícios do plano básico aqui de 10 GB, que custa R$35,00. Já para quem adquirir o plano de 20 GB, aqui nós temos alguns outros benefícios, né? Como, por exemplo, o aumento do bônus para redes de vídeos. Além do YouTube e Waze, a gente tem 5 GB aqui dedicados para TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e também Waze. Então, aqui nós temos as principais redes sociais. O valor sobe para R$39,99, R$40. Você tem 15 GB do plano principal e 5 GB, então, para utilizar nas redes sociais. E como a gente falou anteriormente, né? Assim que acabar esses 5 GB de YouTube, TikTok, Instagram, todas as redes sociais que eles oferecem, você, logicamente, continua utilizando, né? Só que vai descontar da sua franquia de 15 GB. Então, resumindo, né? Você tem ainda ligações ilimitadas, 15 GB do pacote principal, mais 5 GB para as redes sociais, home nacional também, WhatsApp continua ilimitado em todos os planos. Vale lembrar também que você pode fazer o pagamento através de recarga PIX, cartão de crédito ou cartão de débito virtual da Caixa. Então, esse é o plano de 20 GB. Seguindo para o plano de 25 GB, que custa R$50,00 por mês, 20 GB do plano principal, mais 5 GB para as redes, as mesmas redes que a gente viu anteriormente, então, não vou repetir tudo de novo. O que muda aqui, então, é que aumenta a franquia. Você tem, no total, 25 GB de internet, com 5 GB para as redes sociais. O valor é R$50,00. Você continua tendo WhatsApp ilimitado, ligações ilimitadas, os mesmos benefícios dos planos anteriores. E ainda nós temos um plano para quem usa muita internet. O valor aí sobe para R$60,00, a gente arredondando aqui. E nesse plano aqui, a gente tem incluso também o Free Fire. Ou seja, esses 5 GB que eles dão para o bônus, também serve para o Free Fire. Então, todas aquelas redes que a gente tinha nos dois planos anteriores, mais o Free Fire com 5 GB para uso. O momento que atingir 5 GB, vai descontar do seu pacote, no caso desse aqui, é um pacote bem generoso, né? São 30 GB mais os 5 GB do bônus, somando 35 GB. O valor é R$60,00, com os mesmos benefícios. WhatsApp ilimitado e ligações ilimitadas. Todos os planos têm o serviço Esquilo, que é o serviço de livro digital da Claro Incluso. Então, dessa maneira que a gente encontra hoje, na data de gravação desse vídeo, o Claro Flex. Infelizmente, uma coisa que era muito atrativa, eram as redes sociais ilimitadas. Mas a realidade agora é essa, né? Já não temos mais. Para quem ainda tinha planos anteriores da Claro, né? Alguns continuam. Então, para quem ainda tem um plano antigo, né? O ideal é que possa manter até quando a Claro permitir, que ainda as redes sociais sejam ilimitadas, né? Para quem ainda se encaixa. Mas para quem é novo usuário e está procurando um plano, vai contratar a partir de agora o Claro Flex. Os valores e os pacotes são esses que eu acabei de relatar para vocês. É uma das opções custo-benefício, se a gente for analisar lado a lado. Claro que tem outras operadoras, outros planos, até mesmo da Claro. Aqui no canal a gente tem uma playlist de análises que a gente faz, né? De outras operadoras também. Está tudo aqui. Estou deixando no final para quem quiser dar uma olhadinha. Então, esse foi um pouquinho do Claro Flex, como ele está hoje. Valores, pacotes e planos. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.